Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa nona aula e nós estamos estudando o símbolo dos apóstolos, junto com o símbolo nisseno-constantinopolitano, que é a nossa profissão de fé, o creio. Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja e, como nós sabemos, ele está dividido em quatro partes. E a primeira parte diz respeito exatamente ao creio. O Catecismo estuda artigo por artigo de fé. E nós estamos estudando aquele artigo de fé que diz creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Hoje nós falaremos sobre a característica de Deus que é ser Todo-Poderoso e também Criador. Tá certo? Então eu convido você a pegar o seu Catecismo, tá bom? Mantenha o seu Catecismo contigo enquanto nós estudamos. Também aconselho você a ter aí um papel, uma caneta, para que você possa fazer as anotações e também colocar as suas dúvidas. Mas antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito, nós vamos, como sempre, iniciar rezando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, então, iniciar o nosso estudo agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade, agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, agradecendo ao Senhor por derramar sobre os nossos corações o Espírito Santo. E é isso que nós pedimos, que o Senhor Jesus possa agora derramar sobre mim e sobre você a força do Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir durante o nosso estudo, para que nós compreendamos a Palavra de Deus, para que nós compreendamos os desígnios do Senhor, para que nosso coração esteja realmente aberto para acolher a Palavra de Deus, que sempre é luz para o nosso caminho. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora sim, nós podemos começar o nosso estudo do Catecismo. Hoje, nós falaremos sobre os parágrafos 268 até o 324. E vamos falar um pouquinho sobre a dimensão, sobre a característica de Deus, que é ser Todo-Poderoso. Por isso, convido você a pegar o seu Catecismo aí no parágrafo 269. 269. E nós iremos iniciar o nosso estudo lendo esse parágrafo, tá bom? Diz assim. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus. Ele é chamado o poderoso de Jacó, o senhor dos exércitos, o forte, o valente. Se Deus é Todo-Poderoso no céu e na terra, é porque os fez. Por isso, nada lhe é impossível. E ele dispõe a vontade de sua obra. Ele é o senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, ordem esta que lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o senhor da história. Governa os corações e os acontecimentos à vontade. Teu grande poder está sempre a teu serviço. E quem pode resistir a força de teu braço? Nos diz o livro da sabedoria. As Sagradas Escrituras já nos mostram que Deus é Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele não está preso a nada. E porque Ele tem todo o poder também, é Ele quem cria todas as coisas. Além disso, Ele é Pai. Ele é o Pai Todo-Poderoso. O que isso significa? Significa que Deus, Ele com o Seu Poder Eterno, Ele cuida de nós. Ele tem o poder de providenciar todas as coisas na nossa vida. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a sabedoria. Ele cuida de nós como um Pai e cuida dos Seus filhos. Lembra aquilo que Jesus falou no Evangelho? Vocês ficam se preocupando com as coisas, se preocupando com o que comer, com o que vestir, mas o vosso Pai do Céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E Ele mesmo providencia na vida de vocês. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, nos diz o Senhor Jesus. Então, nós podemos confiar neste Pai providente, porque Ele tem todo o poder. A Ele nada é impossível. Ele providencia na nossa vida. E agora nós vamos passar para o segundo trecho deste artigo de fé que diz Deus Todo-Poderoso, Criador. Nós vamos falar agora e vamos estudar um pouquinho esta questão. Deus é Criador. Vamos lá, o que isso significa? Então, diz o Catechismo que a criação é o começo da história da salvação, culminando em Cristo. Então, quando nós falamos que Deus é Criador, nós primeiro, nós estamos professando o fundamento da nossa fé. É a partir daí que começa a história da salvação. Deus era desde toda a eternidade, desde antes da criação do mundo Ele já existia. Então, quando Ele cria o mundo, dá-se início à nossa história da salvação. Porque é aí que virão os primeiros seres humanos que desobedecerão a uma ordem de Deus. E essa história será culminada lá com Cristo. E, evidentemente, na sua segunda vinda, quando este mundo será transformado e renovado. Mas aí começa a nossa história, quando Deus cria o céu e a terra. E o Catechismo diz que desde quando Deus criou o céu e a terra, quando Ele disse, faça-se o céu, faça-se a terra, quando Ele criou as árvores, as plantas, as flores, os animais, e depois quando Ele criou o ser humano, Ele já tinha em vista a nova criação em Cristo. É interessante isso. O Catechismo vai nos dizer que desde toda a eternidade, desde quando Deus cria o mundo, Ele já tem essa perspectiva da nova criação. De quando o verbo se faria carne para renovar toda a criação. Então, nós vamos ler agora o parágrafo 282. Na verdade, o 282 e o 283. Então, você pode pegar aí no seu Catechismo e nós vamos ler. A Catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e do nosso agir. Então, essas sempre foram questões que o ser humano levantou. De onde nós viemos? Quem nos fez? Nós somos frutos do acaso? Ou há um Deus criador? Essas sempre foram questões que a humanidade levantou. E para onde nós caminhamos? O que há depois da morte? Existe alma? Não existe alma? Nós somos apenas matéria? E durante toda a história nós encontramos aí diversas respostas diferentes, de várias áreas do conhecimento, vários filósofos, pessoas da ciência, cada um tentando dar aí a sua explicação a respeito disso. E, evidentemente, nós temos a explicação da fé. Este mundo foi criado por Deus, segundo a fé cristã, mas nós também temos outras respostas que não foram dadas pela teologia, pela fé. Por exemplo, alguns dizem que tudo surgiu de um acaso. Houve uma explosão e, de repente, tudo começou a surgir, e tudo pareceu bonitinho, ordenado, tudo organizado. O que, para nós, é claro, parece um grande absurdo, não é? Como é que essa explosão aconteceu? Ok, essa explosão... O que que explodiu? E de onde veio o material que explodiu? De onde surgiu tudo isso? Não é verdade? Então, a ciência, cá entre nós, não consegue dar a resposta. Não consegue. Porque a mente humana é incapaz de chegar a essa conclusão. Não tem provas científicas. Então, assim, a mente humana é limitada. Deus colocou esse limite na nossa mente. A gente não consegue entender. É um mistério. A criação é um mistério. Nós compreendemos, a partir das obras criadas, que só pode existir um Deus criador, que organizou tudo isso. Não é possível. Não é possível que, do nada, tenha surgido tudo isso. Do nada, sem que tenha uma inteligência superior, como nós costumamos dizer, né? Que tenha ordenado, que tenha organizado esse mundo. Isso é impossível. Certo? Então, muito estranha essa ideia aí do acaso, né? Aí, é claro, tem a questão. Será que há um ser superior que criou tudo isso? Esse ser, ele está em tudo? Nós temos, por exemplo, o panteísmo, né? Aquela fé de que Deus é tudo, todas as coisas. É um pedacinho de Deus. Então, uma árvore é Deus. O sol é Deus. A lua é Deus. O homem é uma faísca lá de Deus. E tudo, tudo isso é Deus. Ou seja, o panteísmo não faz uma separação entre um Deus que criou e as criaturas. Ele não faz uma distinção entre um ser criador que fez as suas criaturas. O panteísmo acredita, por exemplo, que tudo é Deus. E essa não é a fé cristã. Para nós, isso não existe, tá bom? E também, depois, veio lá o pessoal da Gnose, os gnósticos, que achavam que o mundo, esse mundo material, era um mundo mau. E só o mundo espiritual que é bom. Então, também, isso contraria a fé cristã. Porque, para nós, tudo que Deus criou é bom. Toda a criação é maravilhosa. É a obra das mãos de Deus. Deus, lembra lá no Gênesis, e Deus viu que tudo era bom e que tudo era muito bom. Então, foi Deus quem criou tudo isso. Foi Deus quem criou. Esse mundo é maravilhoso. É a obra das mãos de Deus. Nós somos a obra. O nosso corpo material, ele é a obra da mão de Deus. Ele é perfeito. O que poderiam dizer os médicos, os cientistas que estudam o corpo humano. Que maravilha que é o corpo humano. Não é possível que isso tenha sido feito por um acaso ou que isso seja ruim. Não. Tudo é bom, tá certo? Também, há um pensamento chamado deísmo, que diz que Deus seria um relogioeiro, que criou lá o seu relógio, que é o mundo, com o seu tempo passando, e ele abandonou esse mundo. Ele criou e abandonou ao Léo. Mas, também, nós não acreditamos nisso. Muito pelo contrário, acreditamos que Deus sustenta a sua criação. Também, há a explicação materialista do mundo. O mundo é só matéria e pronto, e acabou. Morreu, morreu, virou pó. Acabou o mundo. O mundo veio do nada. É só poeira. Tá certo? Então, enfim. Foram as respostas que a humanidade encontrou ao longo da história. Então, o que dizer a respeito disso? Nós, como pessoas de fé, graças a Deus, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu e a terra. E ele se revelou ao seu povo. Ele se revelou à humanidade. É claro, nós temos os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois, a figura de Noé. Então, a figura de Abraão, para quem Deus se revela, para quem Deus promete uma posteridade, descendentes que serão abençoados no nome de Abraão. Então, Deus se revela ao seu povo. E também, o Catecismo vai falar que toda a criação é obra da Santíssima Trindade. Quem criou o céu e a terra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, nós cremos em um só Deus, como nós vimos nas aulas anteriores. Em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que Deus faz, Ele faz junto. Então, lá no Gênesis, como nós já mencionamos na aula anterior, quando Ele diz, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E se façamos, revela aí, claro, o autor, de maneira inspirada, escreveu isso, revela já o mistério da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que criam juntos. E Deus, obviamente, Ele cria este mundo que, digamos, está fora dEle. Em que sentido? No sentido contrário do panteísmo. O panteísmo que diz, tudo é Deus. Deus é essa árvore. E, na verdade, não. A árvore é uma expressão do amor de Deus. Deus criou a árvore. A árvore é apenas uma criatura de Deus. Está certo? É óbvio que há o reflexo do amor, da beleza, da bondade de Deus em suas criaturas. Mas a árvore não é Deus. Assim como o ser humano não é Deus. O ser humano é uma criatura. Mas nós, por excelência, refletimos também a imagem e semelhança de Deus. A beleza, a bondade de Deus é o ser humano. A alegria de Deus é o homem vivo sobre a terra. Nós refletimos a bondade, o coração de Deus. Mas nós não somos deuses. Então, veja, nós temos a figura do Pai que diz, Nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós temos o verbo, que é o próprio Jesus na criação. É a palavra de Deus. E nós temos também o Espírito Santo Criador. Lembra lá no Gênesis, capítulo 1? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Portanto, a Santíssima Trinidade já está presente desde o início da criação. Também o Catecismo nos recorda, no parágrafo 293, que o mundo foi feito para a glória de Deus. Eu gostaria de ler este parágrafo com você. Parágrafo 293. Vamos lá? Diz assim. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Olha só, hein? Então, Deus não criou o mundo para aumentar a sua glória. Deus já é eterno. Deus já tem a glória perfeita, a glória total. Então, por que Ele criou o mundo? Ele criou o mundo por amor, para manifestar a sua glória. Portanto, quando nós contemplamos esse mundo, nós visualizamos a glória de Deus, o poder de Deus. Veja, por exemplo, aquelas montanhas, as colinas. Você vê o tamanho daquilo. Você fala, meu Deus, que coisa grande, que coisa imponente. Imagine o poder de Deus quando você olha para essas montanhas. Imagine aquele que criou tudo isso. Você olha para o sol. Olha o tamanho do sol. Olha o tamanho do universo. 26 bilhões de galáxias. Quem criou tudo isso? O Deus Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso. Ele é o Criador. E Ele criou para manifestar o seu poder, mas muito mais para manifestar o seu amor, a sua bondade. Deus manifesta nas suas obras a sua bondade. Como é bonita a criação. E a criação enche os nossos olhos e diz para nós, Deus é amor, Deus é beleza, Deus é maravilhoso, Deus é magnífico, Deus é grandioso. Continua o Catecismo dizendo, pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. E também o Conselho Vaticano I explica. Este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza as criaturas, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. Aqui fazendo uma referência aos anjos e aos homens. A glória de Deus, no parágrafo 294, a glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação de sua bondade em vista das quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade para louvor a glória da sua graça. Pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo verbo proporciona a vida àqueles que vêm a Deus. O fim último da criação é que Deus, criador do universo, tornar-se-á tudo em todas as coisas, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Que beleza, né? Olha que frase maravilhosa aqui que nós temos, que é uma frase de Santo Irineu, que diz assim, Pois a glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem vivo. Nós somos a alegria de Deus. A alegria de Deus e de toda a eternidade é ter nos criado e nos ver felizes, nos ver vivos nesta terra. E a vida do homem, ele complementa, a vida do homem é a comunhão com Deus. Eu vou ler pra você, a vida do homem é a visão de Deus. Então, pra que nós possamos ter vida plena, nós temos que contemplar este Criador. Nós temos que nos encontrar com o Criador do céu e da terra. É isso que vai nos trazer alegria plena. Amém? Agora, também o Catecismo fala que Deus cria tudo por amor, por bondade, como nós já estamos falando, e Ele cria tudo do nada. Surgiu do nada. Olha lá o parágrafo 296 do Catecismo. Diz assim, Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Aí vem uma citação. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente. Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quiser. Ao passo que o poder de Deus se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Olha só, então, o Catecismo nos recorda que Deus criou tudo do nada. Não é que Deus pegou lá uma coisa que já existia e fez e criou outra coisa em cima. Não, não, não. Deus disse, faça-se e as coisas passarão a existir. Tudo que você está vendo agora, você que está olhando esse vídeo, você está me vendo aí, Eu surgir de uma palavra de Deus. Eu surgir do nada, não fui feito de outra coisa. Deus cria as árvores, Deus cria as montanhas com uma palavra que sai de sua boca. Nós, homens, podemos transformar aquilo que Deus criou. Nós não criamos do nada. Eu não posso dizer assim, faça-se uma montanha, ela vai aparecer na minha frente. Nós não temos esse poder, mas Deus pode criar do nada. Com uma palavra dele, com uma palavra que sai da boca de Deus, tudo muda, tudo acontece. Veja, por exemplo, aquele episódio quando São Pedro, ele caminha sobre as águas. Deus estabeleceu uma lei universal, certo? A lei da física. O homem não consegue andar sobre o mar, concorda? Eu não conheço ninguém, além de São Pedro e de Jesus, que tem andado sobre a água, né? A não ser algum milagre de algum santo que pode ter existido durante a história da igreja. Mas, que eu tenho notícia, São Pedro caminhou sobre as águas. Mas isso não é possível. Não vai para a praia tentar andar sobre as águas. Mas aí, quando Pedro está ali na barca e ele vê Jesus caminhando sobre as águas, ele fala assim, Senhor, se for o Senhor, me manda ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Então, Jesus, que é Deus, ele pronuncia uma única palavra. E a palavra é vem. Veja bem, uma palavra que sai da boca de Deus muda tudo, muda toda a realidade, muda até mesmo a lei da física. Então, Pedro agora coloca os seus pés sobre o mar e começa a caminhar. Ou seja, uma palavrinha que sai da boca de Deus muda tudo. Ele tem todo o poder, certo? Ele pode fazer o que ele quiser. Então, esta mesma palavra foi a palavra que criou tudo, que deu existência a tudo que nós vemos. Para complementar isso que nós falamos, eu vou ler com você o parágrafo 298 agora, que está aí do lado. Uma vez que Deus pôde criar do nada, pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma a pecadores, criando neles um coração puro, e a vida do corpo aos falecidos pela ressurreição, ele que faz viver os mortos e chama a existência às coisas que não existem. E uma vez que, pela sua palavra, pôde fazer resplandecer a luz a partir das trevas, pode também dar a luz da fé àqueles que a desconhecem. Certo? Para Deus, nada é impossível. Ele pode ressuscitar um corpo morto, ele pode iluminar um coração que está nas trevas, ele pode converter um coração, uma alma, ou seja, Deus pode fazer o que ele quiser com uma palavra que sai da sua boca. Depois, o Catecismo vai falar que Deus cria um mundo ordenado e bom. O homem é o destino da criação do mundo, pois é a imagem de Deus e é chamado a se relacionar com ele. Então, veja, Deus cria um mundo com uma ordem, certo? É um mundo ordenado, certo? Não é um mundo bagunçado. Tudo tem ordem. Primeiro que nós temos o tempo, nós temos as estações, nós temos os dias, as semanas, Deus fez tudo certinho, todos os ciclos da vida, certo? Se a gente for estudar a história deste mundo, nós vamos ver que Deus ordenou tudo. Este mundo está encaminhado, este mundo caminha para um fim, para uma renovação final que Deus vai fazer dele. Mas se nós olhamos para este mundo, ele é perfeito. Deus fez um mundo muito bom, muito ordenado e ele criou tudo isso para nós. Veja, Deus cria o mundo para nós, porque ele estava pensando no ser humano. Então, este mundo foi criado para nós. Nós somos o destino da criação. Primeiro ele criou o cenário e depois ele colocou os atores principais que somos nós, certo? Então, este mundo todo foi feito para o homem e para o homem conhecer o seu Criador. Como a gente já falou, este mundo que Deus criou, as criaturas, as obras, elas dizem para nós que Deus existe. Elas mostram para nós que Deus é real, que Deus é verdadeiro. Não há como contemplar este mundo e dizer que ele veio do nada. Não tem como. Deus, ele é perfeito. As obras de Deus dizem isso para nós. Também o Catecismo diz que a igreja sempre defendeu a beleza deste mundo e o bem deste mundo. Ao contrário dos gnósticos que diziam que o mundo era mal, ao contrário, a igreja sempre diz que este mundo é bom e que este mundo reflete a beleza e a bondade do seu Criador. Quando a gente contempla esta obra, a gente consegue enxergar a beleza e a bondade também daquele que é o belo por excelência, aquele que é o grandioso por excelência. E agora eu gostaria de ler com você o parágrafo 300 do Catecismo, que diz assim, Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Sua majestade é mais alta do que os céus. É incalculável a sua grandeza. Mas, por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo que existe, ele está presente no mais íntimo das suas criaturas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Segundo as palavras de Santo Agostinho, ele é maior do que o que há de maior em mim e mais íntimo do que o que há de mais íntimo em mim. Então, embora Deus esteja, digamos, fora da criação, porque ele é o Criador, para ver essa distinção entre Criador e Criatura, embora ele esteja fora, ele está presente na sua criação e ele é quem sustenta esta criação. E, então, o Catecismo fala a respeito da Divina Providência. Ele diz o seguinte, que embora Deus tenha criado este mundo, ele não o criou de forma perfeita e definitiva. Deus criou um mundo em construção, em caminhada. A expressão que o Catecismo usa é o mundo foi criado em caminhada. Ou seja, este mundo foi criado lá por Deus sabe-se quando, há quantos milhões, bilhões, não sei, de anos que Deus criou este mundo. e este mundo foi evoluindo, ele foi sendo modificado, se aperfeiçoando. Ele está ainda em caminhada. Nós não chegamos, digamos, no mundo perfeito, aquele que Deus sonhou. Nós estamos ainda nos desenvolvendo, digamos assim, para chegarmos àquele estágio último que Deus quer, que é a perfeição. Por isso que nós ainda temos as doenças, nós ainda temos o mal, nós ainda temos tragédias, tantas coisas que acontecem neste mundo, porque este mundo não está plenamente realizado ainda. Diz o Catecismo que Deus está conduzindo este mundo para uma perfeição última. Uma perfeição última. A divina providência conduz este mundo, este mundo criado por Deus, que significa que Deus está cuidando deste mundo, o próprio Deus está conduzindo este mundo para a sua perfeição final. E nós sabemos, nós que temos fé, nós sabemos que quando será esta renovação? Na segunda vinda de Jesus. Este mundo será transformado. Como diz lá no livro do Apocalipse, quando a nova Jerusalém descer do céu, e aí todas as coisas serão feitas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Vai haver uma renovação. Este mundo será elevado à perfeição, àquela perfeição que Deus sonhou desde toda a eternidade para este mundo. Também, o Catecismo diz o seguinte, que embora Deus tenha criado todas as coisas, Ele nos permite a nós, seres humanos, sermos colaboradores da criação. Então, nós colaboramos para que este mundo progrida, para que este mundo melhore, fazendo o bem para as pessoas, ajudando. Então, nós somos colaboradores com Ele. Então, a pergunta final do Catecismo é, por que, então, este mal existe? Exatamente porque estamos num mundo encaminhado. Nós não estamos num mundo já definitivo, perfeito, porque, infelizmente, nós ainda sofremos as consequências do pecado original, e isso só vai ser renovado quando Jesus voltar. Então, não adianta. Nós vamos sofrer ainda com muitas coisas nesse mundo, tá certo? Coisas que nós não entendemos. Tudo isso é um grande mistério, tá? Por que aquela criança nasceu com deficiência? Então, nós ainda não entendemos muito por que aquela criança morreu tão cedo. Nós não conseguimos entender, tá certo? É um mistério para nós. Nós temos que entender também que tudo que acontece tem a permissão de Deus. Deus só permite o mal porque Ele consegue tirar um bem maior. Então, com relação a isso que nós estamos falando, nós vamos ler os dois parágrafos finais, 313 e 314, que vão nos dar uma ideia a respeito disso. Olha só. Diz assim o 313. Sabemos que, para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. O testemunho dos santos não cessa de confirmar... O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. Assim, Santa Catarina de Sena diz, Aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. E Santo Tomás Mor, pouco antes de seu martírio, consola sua filha, dizendo, Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. E Lady Juliana de Norwich, eu não sei como se pronuncia essa palavra, diz assim, Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com o não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesma verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Então, se Deus permite o mal, é porque Ele sempre sabe tirar algo maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E no 314 diz assim, Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história, mas os caminhos de sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso deste sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Amém? Então é isso. Então assim nós encerramos este nosso encontro. Foi uma aula mais longa, como você percebeu. Mas eu espero que tenha ficado claro, que em primeiro lugar, Deus é todo poderoso. Ele tem poder para tudo. Para Deus, nada é impossível. Uma palavra que sai de sua boca é capaz de criar este mundo a partir do nada. Deus cria este mundo perfeito, ordenado, do nada. Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Tudo o que foi criado, foi criado para nós, seres humanos. Deus preparou o terreno, Deus preparou o cenário, e depois nos colocou como os atores principais deste mundo. A alegria de Deus, a glória de Deus, a felicidade de Deus é ver o ser humano vivo nesta terra. E a vida do homem é a contemplação de Deus. Amém? Então que nós possamos entender que este mundo ainda está encaminhado e que um dia, um dia, este mundo, quando Jesus voltar, este mundo será plenamente restaurado e elevado à perfeição que Deus sonhou desde toda a eternidade. e aí nós estaremos para sempre com Ele, vivendo uma vida eterna. Amém? Espero que tenha ajudado você a entender melhor um pouquinho o catecismo da igreja. E nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre conosco, que sempre nos conduz, que sempre nos mostra qual é a sua vontade. Que Ele derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço.